Continuo com os setores, principalmente varejo, construção e tech, que é a local web, que eu gosto mais. Não acho, eu acho que o BC tanto exagerou, vou continuar batendo na mesma tecla, tanto exagerou para baixo como exagerou para cima. Consigo enxergar um momento bom ainda para esses setores, principalmente porque a qualquer momento, definindo a eleição, acho que o mercado vai começar a enxergar queda de juros mais rápido e mais do que está especificado. Acredito que até pode chegar a 8,5, 9 ano que vem. É isso, o trade de Sabesp foi tático de eleição, já foi colocado no bolso. Vou esperar um pouco, principalmente acalmar um pouco a curva na Inglaterra e sair esses dados aí de Payroll e CPI na semana que vem para montar alguma posição. Mas continuo com a mesma cabeça. Voltando o fluxo de gringo, essa bolsa tem grande chance de romper esse 121,5, que era o próximo objetivo meu, e ir para 130, 150. 150 é com China, então está chegando perto também. Sim. Você lembra aí que eu falei que dia 16 destrava, e eu acho que o último tri vem em injeção grande do governo se o Xi Jinping conseguir dourar a fera lá e conseguir dar uma estimulada na economia. Teve boatos de novo de problemas imobiliários, mas como a gente sabe que está na mão do governo, isso aí acaba resolvendo. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do UTC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!